A hora de Viva Bartzen é aqui no Feminíssima e a gente quando fala em Viva Bartzen, a gente fala em espaço de cura, a gente fala em casa como santuário, a gente fala em casa como refúgio, não é? Como nosso espaço para viver os melhores momentos da vida, né Lu? Sim, isso até me emociona porque é bem isso, né? A casa é esse espaço que a gente tem. Eu acho que foi isso que nos uniu, eu e a Lu, porque eu também passei por um momento difícil na minha vida onde a minha casa foi o meu abraço e eu sei que a tua também foi, né? Exatamente isso. Para nós, isso é, tanto para toda a minha família, assim, eu vejo que a gente quando está em casa parece que tudo é melhor, a gente se reza muito. Parece que a gente está assim, ó, protegido, né? No retorno. Sabe que meu filho esses dias me falou que eu acabo fazendo também da Viva Bartzen uma coisa mais parecida com casa e que ele acha que esse é o grande segredo também. Porque ele entra aqui e vê que tem, assim, alguns elementos que são muito de casa e isso acolhe também o cliente, né? Não tem energia que passa, não? E essa cozinha central aqui, é bem o centro da hora, ela passa aquela ideia de que a cozinha é o coração da casa. Mas é bem isso, assim, agora vem uma época bem legal para começar a arrumar a casa, já comecei a arrumar também a minha casa da praia esperando já o veraneio, fazendo as reformas e pintando. E a gente também, em outubro, já começa, o Papai Noel começa a mostrar a sua cara, né? A gente já acabou de falar de agro de Natal, né? Então, ainda dá tempo, né, Carmen? A gente quer falar que ainda dá tempo, então, da gente arrumar a casa para o Natal, o nosso prazo continua 35 dias. E a gente quer falar muito disso aqui hoje, né? Que é essa parceria que a gente tem. Porque é impossível a gente falar de Viva Baxen sem falar em vida, né? E sem falar em projetos maravilhosos, não é? E tem um projeto muito bacana com o Projeto Camaleão, não é? Isso, eu sou voluntária lá no Projeto Camaleão e esse ano eles estão com uma campanha que se chama Mais Com Laço, né? Que, assim, não é só colocar o lacinho que também isso acaba conscientizando, mas efetivamente como ajudar as pessoas que estão lá, na linha de frente, enfrentando a doença. Então, a gente pensou em premiar os nossos clientes com uma camiseta, desde que as clientes apresentem a mamografia em dia, né? É um incentivo para o autocuidado, porque, assim, às vezes a gente entra naquela rotina louca e a gente para de olhar para a gente, né? Então, a gente tem que ir parte dessa venda, né? A gente vai comprar a camiseta da Vista 108 e parte da venda dessa camiseta vai reverter lá para o Projeto Camaleão e vai proporcionar que muitas mulheres e muitos homens também que não trabalham só com câncer de mama, continuem e garantem os seus atendimentos gratuitos. Porque todos os atendimentos lá no Projeto Camaleão são gratuitos. E também a gente vai fazer o sorteio do lenço da Fênix, então, que é também uma proposta para o Projeto Camaleão, no final do mês, um lenço maravilhoso, né? Da SCAF, né? Então, para também marcar esse tempo aí, né? Do Outubro Rosa entre nós também da Viva Barça. Nós queremos também dizer para vocês que dá ainda para encomendar, sim, aquele imóvel maravilhoso, aquela cozinha linda para reunir a família, os amigos em volta, é, para a gente voltar a confraternizar. Os pedidos ainda estão abertos para o final do ano, não é, Lu? Sim, sim. Dá para a gente ter... Estamos com o nosso prazo mantido de 35 dias. A fábrica nos informou que vai trabalhar até o 23 de dezembro, lá, com dois turnos, para que a gente possa todos esses pedidos implantados serem entregues, serem montados. E a casa está lá, linda e maravilhosa, para receber uma vaga. A gente já está começando a abrir as portas, não é? Então, fica aqui o nosso convite, gente. Venham aqui para a Viva Barça, deixem as suas casas maravilhosas para o final do ano. E aqui na Viva Barça, a gente leva muito mais do que um móvel, não é? A gente leva... Achei muito carinho, muito amor, porque essa loja respira isso. E a Viva Barça fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente aos Afro-Higienópolis, e ela veio com esse propósito, de deixar a nossa vida muito mais acolhedora, não é, Lu?